Boa noite a todos. Eu saúdo a igreja, pela oportunidade eu sou grata a Deus e ao Mário Jefferson, que mesmo sem me conhecer, me deu essa oportunidade de virar frente à igreja. Mas Deus estava tocando o meu coração, eu estava em agonia e eu senti muito forte essa necessidade de falar. Eu estava em São Paulo com meus filhos e eu entrei em contato com o Padre Jesus Flores, que eu conheci desde menina, que eu tentava até a casa, meus pais trabalhavam para a igreja, dirigindo mais de 40 conselhos de estandade em todo o estado de Goiás. Eles davam palestras, eles ajudavam os jovens a saírem das drogas. E eu trabalhei com eles, desde pequena eu ia para os cursinhos e ficava na cozinha, ou ficava ajudando de alguma forma, porque as crianças não podem assistir certas palestras. Então eu entrei em contato com o Padre Jesus Flores e pedi, não pude falar diretamente com ele, falei com a Dona Marisa na secretaria. Dona Marisa, estou tendo dificuldades, estou voltando com meus filhos, somos só nós três. Aquele que me apoiava, Deus já levou aqui o meu pai. Então eu preciso de um jeito de alugar o imóvel para voltar, porque eu tenho que voltar. Infelizmente ou felizmente eu tenho minha fé e Deus prepara tudo na minha vida. Deus nunca me abandona. De forma que o Padre Jesus poderia me ajudar, indicando um imóvel no qual pudesse morar, numa região familiar, com meus dois filhos, a responsabilidade é grande. Passados alguns dias, a Dona Marisa ficou de retornar e ia passar para ele o meu e-mail, ele não se encontrava na igreja. Eu estava duas horas da manhã em ativismo pelos direitos humanos, que eu ouço vítimas, e luto, da medida do possível, não tem grandes influências, nem riqueza, nem poder. O poder que eu tenho me é dado por Deus. E eu abri na internet e chegou para mim uma notificação do falecimento do Padre Jesus. Eu disse, eu não desisti, porque eu tinha sentido que eu deveria voltar. E eu com muita dificuldade, consegui um rapaz para fazer transporte daqui de truidade. Não sei como. E esse rapaz, quando eu já estava nos dias de me buscar, ele falou, eu falei para ele, não consegui imóvel, estou desesperada, mas não perdi a fé, eu vou conseguir. Me ajuda. Ele falou, vou ajudar a senhora. Passado alguns dias, ele me apresentou um imóvel, trouxe a minha mudança e me colocou nesse imóvel. No dia 1º, eu andei pela cidade, matando a saudade que eu tinha de truidade, entrei nas igrejas, fiz minhas orações, e sentindo, assim, uma paz, uma coisa que eu não podia explicar. No dia 2, eu fui ao cemitério, encontrei o túmulo do Padre Jesus, não havia muita condição de colocar uma vela, uma flor ou fazer orações. Falei, vou entrar em ativismo para que essa condição mude, porque os fiéis têm esse direito. Não é? Não pela indignação pelo lugar, pela riqueza ou pobreza, mas para que os fiéis pudessem fazer suas orações junto com uma pessoa que foi padre mais de 60 anos. E eu chorando, fazendo as minhas orações, porque a gente tem fé, mas a gente é humana. Eu sou muito chorona. E fazendo aquela oração, às vezes eu saia do ar, voltava, falei, tem alguma coisa errada. E filmei a igreja e coloquei uma montagem do céu para a igreja e o outro mais. Quando eu cheguei em casa, uma pessoa que eu não via há muitos anos, uma senhora, entrou em contato comigo e eu comecei a falar da minha mãe que eu não via há mais de 10 anos, da minha filha que mora com ela que eu não via há mais de 10 anos, por questões familiares e eu vou respeitar qualquer decisão dela. Muito amor, muito mãe, foi uma grande mulher. E aí eu peguei, ela acabou virando para mim e falou assim, você sabe do que está acontecendo? Eu falei, não, o que? Meu coração disparou, ela falou, me dá o telefone e me ligou. Quando ela me ligou, isso era no dia 2, em torno de 22 horas. Ela virou para mim, eu não sei, na vida, até escutar essas notícias. Mas você é filha e você tem o direito. Então eu vou te contar. A sua mãe morreu. Ontem, enquanto eu estava pelas igrejas, a minha mãe estava morrendo. Como a gente tem problemas de família, a minha mãe não me pediu, não me comunicou. Mas a minha mãe estava presente em mim, porque eu senti da paz, eu senti do Senhor de Deus. Eu tenho fé, certeza absoluta, que a minha mãe está na presença de Deus junto a meu Pai, que Deus já recolheu. E os dois estão na graça, porque trabalharam muito pelas igrejas, ajudaram pessoas. E tudo que eu tenho hoje, a fé, a esperança no Senhor Jesus Cristo, a determinação é graças, a referência encontrada por Deus e da igreja. Eu sou grata a Deus por esse momento. Chorei muito, né? Porque eu vim, gente, foi por Deus que eu vim. Quer dizer, todos tentaram pedir, mas Deus, Deus providenciou a minha vida e é Ele que providencia na sua inciência, na sua presença, tudo na minha vida e na vida dos meus filhos. Deus, eu sou grata a Deus, eu acho que eu sacolei um pouquinho o tempo que o Pai Jefferson me deu, mas é porque a emoção é muito grande. Eu senti no meu coração de dividir isso com vocês. Eu estou fazendo isso, gente. Se agarra muito a Deus, ame muito Deus e faça por Deus o que vocês puderem, indiferente dos problemas do dia a dia, porque eles existem mesmo. Ninguém é perfeito e eu sou uma das mais imperfeitas nessa existência humana. E todos os dias eu luto para melhorar. E oro muito, muito, muito por Deus. E para Deus. Muito obrigada, Padre. Muito obrigada, Igreja.